Fala aí rapaziada, vou comentar com vocês rapidinho aqui o que eu achei do jogo, estou aqui na Record, comentei o jogo aqui no r7.com Cara, o Santos não foi bem, o Santos não foi bem, a gente tem que ser justo O próprio Fábio Carilli falou na entrevista coletiva que o time devagar, lento, trocando poucos passes, o Mirassol teve mais posse de bola, chutou mais pra gol Foi um time, acho que foi a pior apresentação do Santos dentro do Campeonato Paulista A derrota contra o Palmeiras teve uma apresentação tão fraca do Santos como a gente viu aí contra o Mirassol 2x2 foi um presente pro Santos, cara, foi um presente pro Santos Porque o Mirassol criou muito mais, chutou 9, 10 bolas pra gol, o Santos chutou 5 O Santos com um jogador a mais aos 15 do segundo tempo, não pode entregar a bola pro adversário, recuar, não pode O Santos só jogou bola dos 15 aos 25, 30 minutos do segundo tempo Que fez o gol, o segundo gol, que tentou, que buscou o ataque Cara, fora isso, foi um time muito apático O Carilli, ele disse isso, ele falou sobre isso, que ele não gostou do time E assim, isso aí é um ponto pra ser comemorado pelo Santos É um ponto a ser comemorado porque não dá pra gente pensar em algo maior no Campeonato Paulista Porque eu penso, não sei se você pensa, você que é inscrito no canal, que tá se inscrevendo aqui no canal e ativando as notificações, tá comentando aí Eu penso em algo maior pro Santos, acho que o Santos merece e tem condições de buscar algo maior Só que da forma, da maneira que foi contra o Mirassol, que é uma equipe ajeitada, bem treinada pelo Mozart Eu já avisava pra vocês que não ia ser um jogo fácil, que ia ser um jogo complicado Os caras jogam juntos há muito tempo O Mozart tá lá desde o de Março do ano passado É um time que, um sabe onde o coleguinha tá E o Santos teve que poupar o João Schmidt O Carilli explicou, por causa do desgaste O Otério, com dor no joelho Teve que ser poupado Acredito mais até que foi por causa da... Ele tem dois amarelos e pra ficar bem contra a equipe do São Paulo, quarta-feira, no Morumbis Enfim, uma série de coisas que o Santos teve que fazer que não deu liga Thomas Incon não foi bem Não foi bem O Gil não foi bem no jogo de hoje O Messias foi melhor do que ele Porque o Messias entendeu das limitações dele e fez o que tinha que fazer Mas não foi bem O Pituca mais à frente não deu certo O Nonato, ele é volante, cara Ele é segundo homem de meio de campo Terceiro homem de meio de campo Mais pra marcação, não dá pra jogar com a 10 Não dá pra jogar adiantado E eu dizia pra vocês também já que seria uma aprovação do elenco Então a gente tá precisando de... De alguma coisa a mais Pra sequência da temporada, tá? Pro Paulistão não vai dar mais tempo Acho que o elenco tá fechado, né? Só tem que derrubar o Transferbanho Escreveu o Gabriel Brazão E se conseguir contratar o venezuelano Aí o Meia Que tá no Deportivo Carico O Santos já tem tudo acertado Cinco anos de contrato Vai pagar um milhão e setecentos mil reais Por noventa por cento dele Faz dezessete, dezoito anos, dia vinte e seis Só que não vai dar tempo de inscrevê-lo no Campeonato Paulista É assim O jogo contra o Mirasol me assustou um pouco por causa disso Por causa dessa fragilidade do Santos O Marcelinho não foi bem Começou a partida, não foi bem O Bigode, apesar do gol Não foi bem O time sem o João Schmidt Realmente desde o início Não foi bem Não vai bem Não dá aquela segurança pra zaga O Schmidt Não é que derrubou No segundo gol Do Mirasol, né? No gol de empate do Mirasol É que ele tentou cortar a bola E, cara, é a fatalidade Tentou cortar a bola Tinha outro jogador atrás dele Que se ele não alcança a bola Talvez o cara cortaria Mas, assim, num todo Eu tô com o Carilho O time foi péssimo hoje Comparado a outros jogos E esse tipo de coisa não pode acontecer Não pode acontecer Tá bom? Manhã cedo, sete e meia da manhã Eu volto detalhando mais Falando um pouquinho mais E já projetando o Clássico contra o São Paulo Que a gente deve ter o Juliano de volta Joaquim volta, né? A gente deve ter o Felipe Jonathan na disposição O furte à disposição Pra ter mais alternativas E pra poder procurar o jogo Continuar procurando o jogo Tendo velocidade Coisa que não teve contra o Mirasol E, assim, mais uma vez É o terceiro jogo seguido Que o Santos Terceiro não Seguido não O Santos sofreu no final com o Água Santa E tinha um a mais O Santos sofreu no final com o Corinthians E tava dominando o jogo Tava bem no jogo O Santos sofreu contra o Mirasol Sempre na reta final Tem que melhorar essa parte do serviço aí Não tá legal Tô lendo o comentário de vocês aqui Um abraço